Olá a todos, estamos aqui em mais um Comerciência. Hoje nós vamos falar sobre o quino. Eu confesso para vocês que eu não conheci essa fruta, ela está sendo aí falada para ajudar no emagrecimento, ajudar a baixar colesterol, mudanças de pele. Então vamos falar um pouquinho, acredito que muitas pessoas nem conheçam essa fruta porque ela não é uma fruta nativa aqui do Brasil. Então quando a gente pensa em quinoa, o que ele é? O quinoa é da família da curcubitácea e da espécie cucumes metrolíferos. E muitas pessoas chamam do pepino africano, mas ele lembra muito um kiwi. Então é cultivada, cresce naturalmente em regiões tropicais da África do Sul, do Saara, até o Senegal, Nigéria, Namíbia, Botsuana, África do Sul e Suazilândia. Então é predominantemente em áreas secas da África. Há uma atitude de 210 até 1.800 metros acima do nível do mar. E os frutos têm duas formas, o amargo e a forma não amarga. E assim, a forma não amarga tem mais na forma selvagem e a forma amarga, ela é altamente tóxica. Então assim, tomar muito cuidado da origem que você está pegando do quino e realmente de como comer. Se vocês forem ver, ela tem várias sementinhas, o ideal é coar essa polpa e aí você pode colocar essa polpa em doces, fazer geleia, gelatina, misturar com alguma outra fruta para consumir. As pessoas falam que é um gosto muito característico, meio parecido entre banana e kiwi, com um tom mais azedinho. É uma fruta extremamente saudável, tem vários nutrientes, tem bastante antioxidante. Mas na hora que a gente coloca aí para ver realmente se nós temos evidência científica do quino na saúde, a gente sempre pega a plataforma PubMed, artigos dos últimos 10 anos. A gente vê que tem muito mais artigos aí nos últimos anos, poucos anteriores, até porque como é uma fruta africana, ela é muito regional, ela é muito de uma região só do mundo. Muitas vezes ela tem nos Estados Unidos como importada da África e tem vindo às vezes para o Brasil dos Estados Unidos. A gente tem 28 estudos no total, que é muito pouco, relacionando o quino com qualquer assunto de saúde e só 13 humanos. E randomizados a gente não tem nenhum. Lembra, estudo randomizado é aquele que eu faço um controle para ver se não tem outra substância, alguma coisa influindo no resultado, né? Para ter certeza que é realmente os nutrientes do quino que estão agindo dentro de várias doenças da saúde que estão sendo citadas. Então, dentro disso, se a gente pegar um artigo de revisão que fala do quino, a gente tem o licopeno, que é uma substância que está ligada, que tem no quino, está ligada ao efeito anti-envelhecimento, mas lembrando que não está só no quino, né? A gente tem a maioria das verduras ou das frutas que tem um tom mais alaranjado vão ter licopeno. A gente vê o tomate, é rico em licopeno. E também alguns estudos falam de uma proteção da mucosa gástrica e o efeito antiúlcera do quino. Então, nada disso é só do quino, né? A gente pode encontrar várias frutas que têm o mesmo efeito. Um dos estudos fala de usar um extrato de quino, mas é uma pesquisa que não é em humanos e pode ter outros efeitos, tá bom? E aí, vamos lá, vamos ver? Então, poucos estudos, mas a gente não tem evidência científica que nós podemos usar o quino como algo para diabetes, ou para obesidade, ou para colesterol, ou mesmo o efeito gástrico e para pele, tá? Então, assim, é uma fruta saudável. Se vocês quiserem experimentar, eu fiquei curiosa para saber o gosto dessa fruta. Se for algo acessível, eu não sei onde conseguir, eu até procurei na internet para onde comprar para experimentar. Mas ela é tão saudável quanto outra fruta e eu acredito que, por ser uma fruta importada, ela deva ter um custo aí um pouquinho mais elevado. Mas se vocês quiserem comer como uma fruta saudável, sim, mas a gente não tem nenhuma evidência científica de que ela funcione para outras funções. Então, a ideia do comer ciência é exatamente isso. A gente vê se o que está sendo falado tem evidência científica. Então, pode ser recomendado, você pode comer, mas não esperando que você realmente tenha uma melhora de alguma doença. E ela não substitui nenhum tratamento médico para doença nenhuma. E também, assim, como fruta, ela faz parte de uma dieta saudável. E hoje a gente tem uma recomendação de comer de 5 a 6 frutas por dia, quem não é diabético. E quem é diabético, no máximo de 3 a 4 frutas por dia, tá bom? Então, é isso. Queria agradecer vocês mais uma vez. E não percam, na próxima semana, a gente vai falar de um negócio super novo aí, que se chama água de girino. Quando eu gravei o primeiro episódio falando de água morna, eu falei que a gente falaria muito de água. Então, na semana que vem, a gente vai falar de água de girino para emagrecer. Se vocês não sabem o que é, não percam o próximo episódio para ouvir o que é a água de girino. Obrigada. 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 Obrigada.